Fala aí galera, eu tinha na parada mais um dia, mais um dia de sofrimento, mais um dia de alegria também. Sofrimento porque acho que ninguém gosta de ficar zero cargo, ainda mais viajar e enfim, treinar em pleno domingo. Hoje 7 da noite, estou aqui na Radar, minha casa de origem aqui no Rio de Janeiro, lembrando que eu estou no Rio, não gravei a vinda nem nada porque estava muito cansado para fazer uma selfie filmando e peguei esse voo através desse cara aqui que hoje em dia está iniciando no mundo do bodybuilder que é o Vinícius, que treina na XG na Barra, já veio fazendo um trabalho junto à equipe, a Jorlantina parada há 6 meses, 8 meses, saindo totalmente cru do berço, para a academia e agora prestes a estrear nos palcos, daqui a duas semanas. E hoje, como eu disse, como eu falei no outro vídeo, é o circuito depredativo que eu venho adotando nessa preparação, na minha preparação e eu divido isso com os atletas também. Claro que eu também estou aqui com o The Big Hercules, o Thiago, já que a galera, quem me acompanha pelo Instagram já conhece mais ou menos. O Thiago já está em uma outra fase, está em off, veio aqui fazer ombro só, ele não participa do treino depredativo, até porque para depredar isso tudo aqui vai ser foda, tem muita coisa para depredar. Então, é uma outra sequência, aqui é off, aqui é o pre-contest e aqui está no caminho, faltando 4 semanas. Então, acho que eu vou deixar até um pouco para o Vinícius que está falando um pouquinho dessa fase do corporativo novo do Bodybuilder. Teve um outro vídeo que eu fiz com o Márcio Polaco Baiano, que já foi um outro tipo de vídeo, uma outra estrutura, porque ele vem de um AVC, vem de uma outra vida e já competiu há muitos anos atrás, só que agora ele está tendo, através de mim, um outro contexto do que é ser Bodybuilder, do que é ser atleta, do que é ter isso como vida, não só como palco, porque palco é só consequência do que você faz no dia a dia. É isso que eu passo para essa galera aqui, por isso que eu tenho esse discernimento de saber designar o que é você só subir e o que é você viver uma coisa, são duas coisas totalmente diferentes. Tanto que quem vive isso, o palco fica por último. O que fica sempre em primeiro plano é a comida, é o treino, é o dia a dia, é o se conhecer cada vez mais e a partir daí você subir no palco. Então, esse é o plano final para quem tem isso no espírito. E eu vou deixar um pouco para o Vinícius falar e depois o Thiago também. Fala aí, Vinícius. É isso, galera. Como o Mestre falou, eu gostei agora de 19. Espero poder mostrar o melhor físico meu. Esse trabalho que a gente vem fazendo há oito meses, que não é mole. Só quem vive sabe como é que é. E é isso. Espero mostrar e colocar em prática e deixar meu Mestre orgulhoso. É, eu ia falar aí. Então, nesse período aí... Primeiro, fala os títulos, quanto tempo de campeonato, quanto tempo a gente está junto. Então, eu estou competindo desde 2007, com o Joran e eu estou desde praticamente meados de 2012 até hoje, graças a Deus. E eu já tenho conseguido, graças a Deus, conquistar nove títulos. Já fui bicampeão estadual. Consegui uma boa colocação entre os top 3 no Brasileiro em 2013. Enfim, dentre outros, também na época do fitness eu competia. Para quem não sabe, era body shape. Depois eu subi para o clássico. No meu último campeonato agora, eu entrei no bodybuild até 100 quilos. Mas no qual unificaram a categoria. E eu fiquei muito feliz, né? Dentro dos sete atletas, consegui uma colocação em quarto lugar. E esse ano eu resolvi dar, no caso, um stop, continuar no off, né? Em conversa com ele, uma nossa estratégia, nosso planejamento, pensando no ano que vem. Então é isso, no período de off, mantendo sempre o ritmo, sempre. O trabalho é constante. E é isso, estou com ele aí desde 2012. Estou muito feliz pelos resultados e devo muito a ele. Enfim, e é isso aí. É, então são dois personagens dessa minha jornada. Dessa minha carreira, desse meu sonho que dentro da trajetória eu venho carregando pessoas. E tentando botar não na mente, mas sim no coração de cada um o espírito do bodybuilder. Porque é o que eu sempre digo, eu não vou ficar aqui a vida toda, mas eu espero deixar um legado. Assim como eu deixei para esse cara que está filmando aí, que é o Nego, que é o Vinícius, que está atrás da câmera. Que quem já me conhece sabe quem é, meu irmão, meu brother. Assim, é minha alma gêmea. Acho que se ele fosse mulher, a gente ia casar. Mas, enfim, tudo bem. Então, assim, acho que toda missão, todo o propósito, ele tem esse foco. Que nem agora, eu estou há quatro semanas com a Arna, o que que faz eu pegar um avião de Brasília e vim para cá? Será que um outro atleta ao meu nível faria isso? Em busca de estar nessa companhia aqui? Porque não é o dinheiro. A gente não está falando em valores. A gente está falando em sentimento. Em participar. Em estar aqui, todo mundo dividido no mesmo espaço. O mesmo sofrimento. Vai muito mais além do que Ah, minha consultoria é tanto. Como tem muito coach por aí. Hoje em dia, todo mundo é coach do Brasil. Então, todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer falar que é bom. Todo mundo quer falar que tem um truque mágico. E não é isso. Porque o meu truque mágico é o amor. Acho que esse é o meu truque mágico. Acho que é isso que eu mostro para todo mundo. Eu tento mostrar cada dia mais um pouco. Agradecendo a todos os colaboradores que estão comigo, na pegada. Eu carrego junto sempre aqui a Academia 4 em Brasília hoje em dia. O meu novo apoio. Faço questão de mostrar. Fechei esses dias, graças a Deus, com a benção. Silveirão, suplementos. Que estão colaborando para essa empreitada do Arnold Classic. Entre outros também. Vitaly, Smartfood e tudo mais. Então, isso é resultado de uma longa jornada de 15 anos. Que começou só num sonho. E hoje em dia, eu durmo e acordo dentro desse sonho todos os dias. Quando eu tenho que fazer meu cardio. Quando eu tenho que fazer todas as refeições. Quando eu recebo um e-mail de consultoria. Quando eu recebo um elogio. Quando eu recebo críticas também. Porque hoje em dia, eu já cheguei ao ponto de despertar N haters. N odiadores. Isso é bom pra caralho. Porque se eu fosse merda nenhuma, eu não tinha odiador. Porque é aquilo. Porra, cachorro que está doente, ninguém quer dar bico. É só aquele que aparece. A verdade é essa. Então, mais um dia, mais um ano. Hoje é domingo. Sete da noite. Eu com esses caras aqui. Finalizando. Iniciando. Nessa academia que tem minha alma aqui dentro. Que é a Radar. Agradecer o Delta e o Rafa Bronx. Por ter dado a oportunidade de deixar o espaço. Para eu estar aqui. Sozinho. Fechado na caverna. Sem ninguém. Sem som. Mas todo mundo com um espírito só. Que é isso que vale. Então, é isso. Um abraço. E acompanha essa semana. Porque a gente vai estar junto. Então, tem muito treino. Muito bate-papo. E muita coisa pela frente. Violante na parada. Mais um dia. Mais um ano. Mais uma batalha. Aldeia. Aldeia.